E um abraço aí pessoal, esse é mais um vídeo aqui para o canal, e hoje vamos estar aí de volta para Patos de Minas, após o encontro aqui do GFM aqui em Overlandia, na Megafilms e Transporte Brasil, associação de caminhões onde a gente é associado aí, os caminhões do Transbalcão. Estamos aí com o pessoal dando apoio, finalizando o vídeo, iniciando o vídeo aí, aí ó, fala seu nome aí, mais um salve aí meu caralho no Youtube, Paulista, Radam, aí ó, galerinha aí ó, gostar os carrão da galera aí, pessoal da Injet Dios, vamos dar mais um testinho na patinete ali agora, a Injet Dios agora, está calificada aí, o bonejão da Injet Dios, a camisona feita do GFM, Nosso caminhão do nosso amigo Testa, Erivelton Testa, segue aí ó, mostrando o Instagram dele aí, como é que está o nome do seu canal lá, Testa Chapinha? Erivelton Testa, Erivelton Testa, canal no Youtube né, segue lá, se inscreve, dá um likezinho, olha o nosso amigo porco rosa aí ó, vamos que é a panha da mulher, mas vem no encontro, Pimentinha, o Ratatouille, o Claudinho e o Tito, que faz vídeo sem camisa, Ah é, eu mesmo! A manzão do Pouco Rosa lá, o 1620 Azul lá, o que está lá ó, o Nesli, O Dedéu aqui, o 06, A manzão do 001 aqui, aí é o dono do fone de apoio aqui do... Está chovendo né meu irmão, esse patinete aí, olha o passarinho mijou na cabeça, Dono do fone de apoio do GFM aqui em Uberlândia aqui ó, Lojinha aí né, vai estar mudando a loja para frente ali agora, Gustavinha apaixonado, relacionamento sério com o E.T. Eu estou voando ali, a mulher não trouxe né? Eu trouxe o outro, A mulher não gosta muito de mulher não, está negando as mulheres todas? Claro senhor! O Cowboy, o JFM005, o Favela, a Lacraia, Cowboy hoje saiu para comprar pão de queijo para os meninos, Tomou uns murros na rua ali, vamos lá! Me joando! Ah crema, faz barra né? Nosso amigo Léo aí ó, saiu lá de BH para estar vindo aqui no encontro de FM, Vem mesmo, vem de pé de brega mas vem, não importa não, O negócio é vir representar né Léo? É ué! O PH, Maris, deram o dono, Essa festa, o PH ficou meio cegado, quietinho na dele, Ela é braba, ela só ficou assim ó, fica marrando ele, olha lá, Nosso amigo Will, É nóis! Will Dramático, Caiu um tombinho de 20 por hora, Está quase morrendo daqui, É isso aí pessoal, olha o Pereira Vídeos aí ó, Já pegamos um vídeo, Já pegamos um vídeo, Já pegamos um vídeo, catou a GoPro minha e eles ficam filmando aí ó, É isso aí, É isso aí, Deixa eu filmar o pessoal dentro da loja ali também, Olha, está um bagunço, O que que foi a nojeira? Olha a Ana Paula nojenta aí gente ó, Manda um salve o pessoal aí Ana Paula, Mulher da Deuzela, não é salve, tem que falar, Salve! Aí ó, você está igual a Lohana, Lohana é só mímica nos vídeos, A morena, a morena é lá do BH, Manda um salve a morena, Salve! Você está querendo usar um caminhões tops né? É? Isso! Então pronto então, Nosso amigo Xuxa? Eu sou o Boca aqui mano, É Xuxa, Fala aí se eu quer reagir para o pessoal, Quer reagir para o pessoal, Quer reagir para o pessoal, Aí ó, Olha a loja, O que mexeu? O que mexeu? A loja está até esvazia ali as pateleiras, Falou pessoal? Não está filmando aí agora a rodagem de volta pela minha terra, É pessoal, Estamos aí fazendo mais um teste na patinete aí ó, Não, A broda aqui está em dia a diesel, Precisa de potência? Eu sou em dia a diesel, É isso aí, É isso aí, Aí ó, Fresno, Entendeu? Está pegando o bico, Parece que está pegando o bico no chão, Tudo bem, Também! Fica muito tranquilo, Só estou pegando o bico! Fica muito bocadinho, Fica muito bom! Fica muito bom! Eu sei que eu estou pegando o bico no chão, Quer ver? aqui ó é que é, eu quero ver a peça passando na beiranga só passar aqui ó é a peça da ordem, foi moída? foi logo a peça da ordem agora tem que vai em dois ar massa tá bom, presta, só no lugar ai pessoal lá vai nós embora aqui, em busca do QTH de sossego né principalmente a toalha seca o fresno lá na cabeça dele, coloca no o boné na cabeça do fresno o fresno é cearense ó o meu punhado e a dona cristal, o bocado vamos certo ó pimentinha lá na frente ó o 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